Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? E o nosso tema agora é se essa pessoa sente a sua falta, se está com saudade. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se ela sente a sua falta e se está com saudade de você. Obrigado por você se inscrever no canal, deixar seu like, marcar o sininho, gratidão total a todos vocês. Vamos ver se essa pessoa sente a sua falta, se sente saudade de você. Mentaliza a pessoa e vamos descobrir se ela sente saudade, se sente a sua falta. Lembrando a vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta pessoal. Gratidão por você se inscrever no canal, gratidão pelos comentários no canal, está tudo muito legal. Só tenho a agradecer a vocês por fazer o canal ser esse verdadeiro sucesso, tá bom? Vamos ver se essa pessoa sente a sua falta, se sente saudade de você. Você só tem que mentalizar a pessoa, mas nada, o resto eu faço. Opção 1, a pedrinha azul, opção 2, a pedrinha marrom e opção 3, a pedrinha branca. Faça a sua escolha, mentaliza essa pessoa que você tem sentimentos e traz a energia dela pra cá. Não conseguiu escolher? Dê uma pausa no vídeo. Eu vou seguir porque aqui o canal é rápido e objetivo, tá bom, gente? Opção 1, pra quem escolheu a pedrinha azul, se essa pessoa sente a sua falta, sente saudade. Bom, os sinais de alerta estão ligados, gente. Aqui fala o quê? Os sinais de alerta estão ligados. Vamos ver por que esse alerta. Será que ela sente a sua falta? Será que essa pessoa tem saudade de você? Vamos descobrir aqui, no canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Olha, pra você que escolheu aqui a opção número 1, se a pessoa sente saudade de você, sim, tá? Sente saudade, sente a sua falta. Você tem uma energia muito boa. Essa pessoa tem uma conexão com você, tá? E essa pessoa te acha muito, muito pra ela. Às vezes a pessoa acha que não tá à sua altura, tá? Ela sente muita saudade. Essa pessoa, ela se encontra numa energia de paradez, tá? Ela é uma pessoa que ela pensa muito pra agir. Uma pessoa devagar é quase uma tartaruga, entendeu? Essa pessoa, ela sente saudade, sente desejo por você, sente a sua falta, tem medo de te perder. E ela está arrependida por não estar com você nesse momento. Por que isso? Porque essa pessoa sabe que você é uma pessoa pra ter um relacionamento mais sério. Por isso que pra muitos ela quer uma reconciliação. Essa pessoa estuda você demais. Essa pessoa pensa em te fazer uma oferta de estabilidade. Ela pensa em assumir um compromisso com você. Porque tem muito amor. E o desejo dela, pra quem está separado, é ter um novo ciclo. Essa pessoa vai querer um compromisso mais sério com você. Porque tem sentimentos. É uma pessoa leal, fiel a você e vai te propor um relacionamento mais sério. Essa pessoa não está com ninguém pra maioria das pessoas, tá? Pra quem sabia que essa pessoa estava com alguém, ela terminou e está ficando livre pra você, tá? Pra quem nunca teve nada com essa pessoa aqui, gente. Essa pessoa tem saudade de você, gosta da sua amizade. E dessa amizade pode virar um relacionamento mais sério, tá? Porque essa pessoa vai se permitir, sim, se apaixonar e viver novamente um amor com alguém, tá? Porque essa pessoa nasceu pra ter um relacionamento mais sério. É, pra quem escolheu a opção número 1 aqui, ó. Essa pessoa sente sua falta e sente saudade de você, sim. Bom, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos trabalhos, feitiços, tá, pessoal? Especialidade na área amorosa. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Participe! Opção 2, gente. Pra quem escolheu a pedrinha marrom. Se essa pessoa sente a sua falta, sente saudade. Amor não correspondido. Não há atração ou química suficiente para manter este relacionamento. Olha isso. O universo tá falando que aqui não tem amor o suficiente pra você e essa pessoa estarem juntas. Vamos descobrir o porquê. Camar o enigma do Oriente. Será que ela sente saudade, sente a sua falta? Vamos ver. Bom, vamos entender o quê? A carta do universo, o conselho, falou o quê? Que não há amor o suficiente pra manter essa relação. Aqui diz o seguinte, se essa pessoa sente a sua falta, sente sim. Por quê? Nada mais é que uma relação kármica, tá? E relação kármica nem sempre é boa. Aqui, essa pessoa tem um sentimento muito grande com você. Ela deseja, sim, ter uma família com você, ter um elo mais forte. Porém, ela te virou as costas sentindo o amor, tá? E hoje, o que ela tá tentando fazer? Ela tá tentando um afastamento maior de você. Ela quer deixar o passado pra trás. Ou seja, o pensamento dessa pessoa hoje é te deixar pra trás. Por isso que a carta do universo vem falando que essa pessoa realmente parece que não merece o seu amor pra maioria das pessoas, tá? Aqui eu falo pra você o seguinte, mas essa pessoa vai voltar no seu caminho, vai tentar te mandar uma mensagem, vai tentar uma reconciliação, tá? O que eu posso te falar é o seguinte, ela vai trabalhar duro, ela vai se dedicar pra tentar voltar pro teu caminho. Vejo ela fazendo isso com mais força, com bastante vontade, tá? Mas é uma pessoa que realmente ela tem algumas dúvidas na vida dela, entendeu? Mas sentimentos por você ela tem, tá? Só que é uma pessoa que no momento ela não está no melhor dela, ela está mal, ela se encontra levando a vida de forma errada, ela está em conflito, ela está desfocada, ela está em atrito com ela mesma. Por isso que o universo está falando que nesse momento, os sentimentos dela não são suficientes para que essa relação realmente vingue, entendeu? Mas lembrando que é só um conselho das cartas, tá? Mas ela sente saudade de você? Sente a sua falta? Sente sim. Só que no momento ela não se encontra bem. Eu estou sendo bem honesto aí com vocês, tá bom? Nem sempre sai positivo. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos feitiços, trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Opção três da Pedrinha Branca. Se essa pessoa sente saudade de você, sente a sua falta. Noivado, sua vida amorosa está acendendo um nível mais alto. Gente, aqui é energia de uma relação mais séria, hein? São de propostas. Olha isso, que gostoso. Pra quem escolheu a opção número três, a pessoa sente a sua falta, sente saudade, sente vontade de realmente ter um compromisso sério com você, tá? E aqui já está confirmando isso. Essa pessoa aqui, pra quem escolheu a opção número três, essa pessoa quer ter estabilidade com você, já faz planos pra ter momentos felizes, celebrações. Eu vejo ocasião inesperada, unindo vocês, trazendo uma harmonia melhor pra vocês e maior. Essa pessoa quer celebrar com você porque tem muito amor, tá? Você é o sonho da vida dessa pessoa. Essa pessoa quer ter alegria, satisfação ao seu lado. Essa pessoa está com mais clareza, sabe o que ela quer. E vejo vocês celebrando esse amor. Sucesso pra vocês, superação e transformação. Esse amor aqui vai florescer. Eu vejo vocês construindo uma família. Você é essa pessoa que você pensou aí. Por mais que pareça difícil, tá muito positivo. Essa pessoa não perdeu a esperança, ela vai se dedicar para voltar pra sua vida e realmente te surpreender. Ela vai se movimentar com rapidez, vai querer sentar e conversar com você pra poder acertar as coisas. Ela te vigia, vai te procurar e vai mandar mensagens. Meu Deus do céu, em que tiragem linda. Essa pessoa sente a sua falta, sente saudade, e ela já está contando os minutos pra retornar pra sua vida de uma forma mais sólida, de uma forma mais real, ok? Aqui, pra você que escolheu a opção número 3, essa pessoa realmente sente muita sua falta e volta pra sua vida e volta mesmo, tá bom, gente? Este é o canal Enigma do Oriente. Peço a vocês que deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e venham fazer parte do nosso canal. É o canal Enigma do Oriente, o canal que mais cresce.